Nós estamos aqui para falar sobre o Nenê e sobre o Diego. Vamos ver o conhecimento dos dois. Um vai fazer a pergunta para o outro e o outro vai fazer a pergunta para o outro. Então vamos ver quem acerta mais. E se der empate, eu tenho a pergunta máster. Você é um apresentador, né? Com certeza. Não basta para brilhar. Esculachou, nego. Esculachou, hein? Esculachou, hein? Aí vamos começar pelo Nenê. Eu que faço a pergunta? Certeza. Obrigado, apresentador. Qual foi o meu jogo de estreia pelo São Paulo, Diego? Letra A. São Paulo e Bragantino, 1 a 0. Letra B. São Paulo e Botafogo, 2 a 0. Letra C. Linense e São Paulo, 2 a 1. Paraná. Esse jogo eu fiz gol. Creio que tenha sido o Bragantino. Era? Errou! Tá bom. Contra o Botafogo, 2 a 0. Nem ele sabia. Quem fez os gols? Eu fiz gol. Ah, tá bom. Deixa quieto. Diego errou. Pergunta do Didi. Didi Guerreiro. Pergunta do Didi. Quantos pontos eu recebi após o corte do Super Silvio contra o Bahia? Ah, esse jogo aí eu assisti lá em casa, hein? 3, 4, 5, 8. Resposta. Exata! Isso aqui é amigo, garoto. Isso aqui é amigo, pô. Pelo amor de Deus, uma pergunta dessa não existe também, hein? Puxa, chã. Produção, vamos mudar a pergunta. Ah, para, foi uma pergunta pertinente. Ele é assudo. Guerreiro. Orelhudo. Vamos lá. Em qual jogo eu marquei o meu primeiro gol no Brasileirão desse ano? Fala as letras, pô. São Paulo e Santos. Que letras, pô? São Paulo e Santos. América Mineiro e São Paulo. São Paulo e Atlético Mineiro. Quais as opções de novo? Pelo amor de Deus, tem que falar com a TV. Tá com a amnésia? São Paulo e Santos. América Mineiro e São Paulo. São Paulo e Atlético Mineiro. É... São Paulo e América Mineiro. Nossa, é errado. É contra o Santos, né? Mota o Atlético Mineiro, aqui, que eu tirei. Toma, eu fiz o gol. Toma café todo dia junto, isso, pessoal. Faz muito tempo já isso. Para você ver quem tem memória. Em qual jogo eu marquei em cobrança de falta? Aí é fácil. América Mineiro. Aí é fácil. Claro, porque só marquei. Vamos para o Diego! Olê, 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 olê. Tá 1x1. Terceira rodada, quarta. Isso aí ele vai, essa ele vai saber, porque ele que organizou. Isso. É, em qual jogo surgiu a comemoração Nenassan? Pô, meu nome de Deus. Atlético Paranaense. Ponto, caralho. Mas Diego... Oô, Souza, 2x1. Porque ele que... Eles que armaram isso ali. Ele e o Reinaldo que armaram essa comemoração. Produção, produção. Produção. Ele que armou essa comemoração. Chama segurança, que ele tá incomodando aqui. Vai ser expulso da... Porrada. Em qual jogo eu marquei em cobrança. Porrada. Fala, meu diretor. Meu camisa 10. Ita. 2x1 pro Diego e ele pode empatar agora. E em qual jogo... Hã? ...deste ano de 2018... Eu fiz um gol de peito. São Paulo e... Botafogo. Cruzeiro e São Paulo. São Paulo e São Caetano. Hã? São Paulo e São Caetano. Caraca! Perfeito, Guilherme! Nossa! Nossa! Errou! Você errou muito longe. Ficou de peito enquanto o Botafogo. Que burro! Tá zero pra ele. Você fez o segundo de peito. Mas aí o Diego pode fazer 3x1. Isso. Vamos lá. Minha torcida... Você começa agora. Não, eu acabei de começar. Você que faz a camisa 10. Não, eu fui o segundo. Meu Deus do céu, cara. Eu fiz 3 perguntas pra você. É tudo que começa? Oi, tem que tomar um remédio pra lembrar o que tu falou um minuto atrás. Vamos, vai. E qual o jogo estreia com a camisa 10? Opções. Flamengo e São Paulo. São Paulo e Corinthians. Cruzeiro e São Paulo. Contra! O Diego é muito bom de cabeça, cara. A memória é muito boa. Sempre pegou de cabeça. Quanto o Corinthians? Opção. Acertou. Quanto o Corinthians? 3x1! Já perdi, já? Para a Didi. Pode fazer 3x2. Duvido ele acessar essa game. Quantos gols eu tenho na história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos? Pô, mas peraí. Peraí nada. Você tem que saber. Isso é pergunta mesmo? 94 gols. As minhas perguntas tudo faz. 96 gols, 98 gols. Falta pouco pra 100. Entendeu? Pelo amor de Deus. Pode faltar 4. Eu apostaria. Falta um 4. Se eu não me engano, assim, 96. Errado! 96. E aí? E aí, peraí. Deixa eu ver. Errado! Porque essa matéria só vai sair semana que vem. Vai sair quando? Vai sair hoje. Deu azar. 96. Aí, pô! Olha aí agora. 3x2, tu tá perdendo aí. Você tá roubando pro cara, pô! Não, não. Ponto. Falaram no ponto. Produção, não pode soprar, produção. Não tem ponto nenhum aqui, não. Alô, produção? Não pode soprar, pelo amor de Deus. Dos 12 gols que eu fiz na temporada, quantos foram no Morumbi? No Morumbi, eu acho que você fez um pouco mais que fora. Opções. 9, 8 ou 7? O meu primeiro número aqui. 7. Justo? É, papai! Garotinho! Peraí, peraí. Sem camisade. 3x3. Se eu fizer, acaba. Quantos clubes do Brasil eu defendi? Vai? Dá opção! Dá opção pra mim! Dá opção, por favor. Olha lá, ele tá... Falou 3? Dá opção pra mim, por favor. 3, 6 ou 5? Ele jogou no Paulista de um dia aí. Jogou no Palmeiras. Jogou no Vasco. Jogou no São Paulo. 4 equipa. 4 equipa, papai. Faltou um do dente quebrado. E no Santos? Errou, 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 errou. Errou, falou 4. Errou, falou 4. Errou, falou 4. Ele não deu a opção certa. Ele falou 4. Não brinco mais. E vou falar uma coisa pra você. Ele tinha feito assim na câmera, falando que era 3. Depois ele contou, falou 4. Ele ainda falou errado, 5. Eu preciso das opções. Errou! Eu preciso das opções. Não vou brincar, não vou brincar. Não vou responder mais. Eu não deu a opção. Desempate. Como eu não tive a opção? Você errou, você errou. Tirou. Não fui beneficiado. Não, mas... Dá licença. Não, não, não. Vamos, vamos senta aqui. Qual que é essa pergunta, rei? Alô, alô. 1, 2. Vai desempatar? Tem uma pergunta machina. Tem uma pergunta do rei. Do King. O King. O Didi Guerreiro. O Nenna San. Porra, Didi Guerreiro não é um, né? Vocês marcaram gol juntos em 3 jogos. Quais são eles? Quem falar primeiro, Léo. América Mineiro. América Mineiro. Quais foram os jogos? América Mineiro, Santos... Não, Santos não. Já errou. Já deu. Não, não. Já deu. É quem falar primeiro. América Mineiro bota fogo. Eu já tenho dois. América Mineiro bota fogo. Não, bota não. Bota não. América Mineiro bota fogo. E o outro que a gente pegou junto foi contra o... Pá, Pererê, Pum, Pim. Caixa de fósforo. Pererê, caixa de fósforo. Ei, esporte. Esporte. Ah, moleque! Falei! Eu acabei! Bota fogo, caixa mineiro bota fogo. Terror. O Nenê é batador. Ganhei, papai. Eu já tinha falado. Ele falou América Mineiro bota fogo. Falei. Você já tinha me dado o sopro. Eu falei. América Mineiro bota fogo. Faltava o esporte e eu falei. Justiça, justiça, justiça. Ganhei, ganhei, ganhei. Justiça, o Diego ganhou um placar normal. Pra ser justo, dois a um. Dois a um pra mim. Eu falei dois, ele falou um. Muito obrigado. Pra ser justo num placar normal. O placar normal que ganhou foi Didi. Muito obrigado, Renan. Porque o Nenê... Renan, o Nenê... Por quê? O Didi tem a memória melhor. Não, isso é verdade. O Nenê tá com a amnésia. Até porque eu e eu te acompanho há muito tempo. Com certeza. Um beijo pra vocês. Adoro ele. Estamos fazendo dele. Adoro o seu dois, testando o apresentador Fuli. Tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.